Esses cachorros que vocês estão vendo aqui, são os mesmos cachorros que eu vou pedir perdão por mostrar agora. Esses cachorros aqui foram resgatados desse sim, um inferno, onde eram assassinados os cães diariamente e enterrados pelo próprio dono. Esses aí que vocês estão vendo, correndo, fugindo, apavorados aí nas imagens, são esses aqui que conseguimos salvar. Um pouco de limo na parede, mas a barriga cheia, que o pote de comida está cheio e não se tem que fugir para salvar a vida, mas o jornal disse que isso aqui era um inferno e o jornal é um órgão honrado. Todos, todos eles, são órgãos honrados. Então, no nosso próximo encontro, vamos procurar por toda essa fazenda modelo, esse tal inferno, eu, vocês e Shakespeare, para ver as ainda deficiências estruturais, afinal, não se consegue um projeto dessa dimensão em apenas seis meses. Até a próxima. Nossos sonhos para esse lugar são como essas sementes de dentes de leão. Sopramos otimismo, esperança e, com trabalho sério, elas certamente cairão em solo fértil e florescerão.